O dia 20 minutos, o que é melhor depois que eu terminei? Todo mundo consegue enxergar quando eu melhorei Engraçado, terei, esquecendo que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema nunca aconteceu Se não tivesse ido, não ia me perdoar Já vou colocar no meu E ninguém aprende assim Aprendi a lista de você pra mim Se todo mundo vê o que você não sabe Por todo esse espaço que eu tô fazendo Pra poder você se sentir orgulhoso Se todo mundo vê o que você não sabe E se todo mundo vê o que você não tá vendo Todo esse espaço que eu tô fazendo Pra poder você se sentir orgulhoso Pra poder você se sentir orgulhoso Pra poder você se sentir orgulhoso